Oi, eu sou a Alicia e eu vou ensinar para você as palavras e frases mais importantes do português para você se comunicar no dia a dia e nas viagens. Os vídeos de português para iniciantes falantes de alemão tem legendas em português e em alemão. Você pode alterar a velocidade de reprodução do YouTube se preferir o vídeo mais lento. Olá, neste vídeo de português para estrangeiros eu vou ensinar a você qual é o vocabulário dos dias da semana, os meses do ano e as estações em português. Começamos com os dias da semana. Temos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Os meses do ano em português são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E as estações do ano em português são primavera, verão, outono, inverno. E esse é o vocabulário básico de português para estrangeiros. Olá, espero que você tenha gostado desse vídeo. Você tem mais conteúdo totalmente gratuito para continuar aprendendo português partindo do zero com explicações em alemão. Você tem áudios, vídeos e PDFs grátis e também você tem um curso de autoaprendizado totalmente gratuito com certificado e explicações em alemão. E aí, se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e também deixe um comentário indicando o que mais você gostaria de aprender em português. E assim eu posso criar conteúdos adaptados aos desejos e necessidades dos meus estudantes. Muito obrigada pelo seu apoio e espero que você se divirta muito aprendendo português. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.